Em Picos, representantes da Frente Brasil Popular interditaram um trecho da BR-316. Os manifestantes atearam fogo em pneus. Vestidos de vermelho pediam a permanência da presidente Dilma Rousseff. A rodovia ficou fechada por mais de duas horas e só foi liberada após a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Em Amarante, cerca de 200 pessoas bloquearam a BR-343, a seis quilômetros da zona urbana do município. Os manifestantes se identificaram como sendo do movimento dos atingidos por barragens. O protesto era contra o processo de impedimento da presidente Dilma. Em Teresina, o ato fechou a BR-316 no quilômetro 23. Representantes do movimento do Sem Terra, Funk, Pastoral da Terra e outros movimentos sociais organizados pela Frente Brasil Popular interditaram a via por mais de três horas. Em seguida, o grupo se concentrou no centro da capital, onde ocupou ruas e praças. Nós estamos parando as BRs, estamos fazendo essa paralisação no Brasil. Nós estamos chamando de greve geral. Não todas as categorias, mas todas as categorias que vieram, que fazem parte da Frente Brasil Popular em todo o país, elas fizeram essa paralisação, para dizer não ao golpe que está orquestrado no nosso país. Hoje é um dia nacional de paralisação. O país todo está fazendo esse debate, trazendo para a população, para o povo, dizendo aí o que significa nesse momento e as ameaças que passam a democracia, ameaças que passam os trabalhadores na questão de direitos. Tudo o que está acontecendo no país é simplesmente que eles querem dar um golpe no Brasil. Só que eles não vão dar esse golpe porque a população não vai deixar ele dar esse golpe na Dilma Rousseff.